Para 2017, a previsão de crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, será de 1%, abaixo da projeção feita em agosto pelo Ministério da Fazenda, que era de 1,6%. Já para 2016, a projeção passou de uma queda de menos 3% para uma redução de 3,5% do PIB. Segundo o governo, para reverter o cenário de recessão, é preciso recuperar a confiança do empresariado na economia e melhorar a questão fiscal. O que causou a recessão? Queda de confiança. A queda de confiança puxou o investimento para baixo, porque isso foi ligado a questões fiscais. Isso é importante para a gente pensar em política econômica e falar o mais importante que a gente tem que resolver, Esse é o nosso diagnóstico, nosso do Ministério, que é a questão fiscal. Esse é o âmago de tudo. Resolvendo a questão fiscal, a gente resolve a questão de confiança do empresário e a economia retoma.